Vem cá, Jojo É, hoje deu, demos uma foguinha hoje Viramos esquina, por isso você passou reto Foi um pouco demais Vem cá, Vem cá, Vem cá Vem cá Vem cá, Vem cá Vem cá, Velho Vem cá, Volho Mano, pra você aprender, pra você aprender, você tem que... Ah, eu já fiz lojinha, mas eu tô ruim de tiro agora, eu sei. Se não, as trem nada lá no PVP. Não, que PVP, velho? Aqui, agora? Não, eu vou perder, eu sei. Não, vai numa lojinha que é blindada. Não, relaxa. Deixa eu ver se ela tá funcionando. Mano, a lojinha é 100 mil, velho. Melhor fazer os cachinhos. Não, o cachinho tem que fazer uns 20. Calma aí, deixa eu ver. Ele falou que tá... Você viu que tem a corrida ilegal? Corrida ilegal dá... Da 15 mil, 11 mil, a mais curta dá 11 mil. E a média dá 20 mil. E ele sujo. Mas onde que pega? No estacionamento, aquele estacionamento perto da... Do hospital, que é lá da conexão. Mas qualquer um consegue fazer? Se ele tá num piloto, você pega. Pode. Ah, mas a gente tem que tá com um carro pra fazer. Ou moto. Carro, moto. Ah, mas minha moto não corre, não. Eu fiz com um acocalipse hoje. Ganhamos. Que carro que vocês fez? Eu fiz com a moto dele, mas sobrou tempo. Sobrou 50 segundos de tempo, quase. Tem que ser ligeiro com a moto. Tem que ser ligeiro com a moto. Coloca pelo menos o turbo na tua moto. Ah não, minha moto tinha de assento e assento, só. Tem que colocar o turbo, só no moto vai pra 200 quase. Não vai não. Um turbo vai turbo, um motorzinho nela. A gente vai embora. Já coloquei, já. Já? Já. Nossa, a minha dá 180, 160, 180. Então, a minha também dá isso. É que a dele dá 200 e pouco. Mas ele não chega a bater nem 200, que é na cidade. E os policiais não foram atrás não? Tipo assim, a polícia pega o chamado, que tem um corredor legal, mas não vê que carro que é, que veículo que é. Quantos que deu? É, a dele deu... A mais curta, deu 11 mil. E a mais comprida lá, deu 20 mil. Ah não, vai fazer uma lojinha, bebê. Aqui é a lojinha, aqui é a lojinha. Lojinha é 50 mil, 40. É, se perder, perde tudo. E ainda toma multa, você toma uns 50... Eu vou tomar 100 mil de multa. Por quê? Porque eu já não sou mais primário. Então, bora. Não, não, não posso tomar conta, não. Ah, mano, isso aí não é pega dinheiro com alguém da faca, relaxa, meu. Ah, não, tá cagando, hein? Pera aí. Meu pai. Ah, não, vocês é muito devagar, velho. Me filha os caixinhas. O caixinha é 40 mil de multa. Mano, o caixinha é 40 mil de multa, mas é 30 mil da moto. E aí? Deu nada? 80 mil. Então? Ah, vamos lá no bagulho, é faca, velho. Eu não tenho nem arma, vou pegar a arma da faca, que eu não vou me xingar pra caramba. Sim, nem nem nem. Ah, que vai, mas deles é a merda. Já perdeu? Mas no cu, tá se fudendo toda hora. Não, depois eu vou querer pagar a arma também, e eles. Não, eu vou querer pagar a arma, confia, velho. Tem duas pistolas aqui, ó, vambora, é nóis. Não, já quero. Não é disso, não. Vamos, pô. Ah. Te dou os 100 mil pra você pagar a multa, pronto? Não, relaxa, para. Tenho que juntar o dinheiro. Quero comprar um carro. Então, te dou, te dou. Te dou o carro, pronto? Não, não é que isso, não. Vou comprar outro carro. Vou comprar um carro grande. Será que de um pode assaltar? De um, não. Eu acho que nem de dois, acho que tem que ser três ou quatro. Não, dois pode. Fechou, João. Vamos meter um assalto, então. Duro mil. E esse tal de lágris, que eu não sei o que é. Tá entendendo? Tão de lágris. Para a gente voltar, a gente vai nós três. Ai. 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 Não, joga a gente, gente. Meu. Ai. Tudo ferro, puta. Não, não vou trampar de caminhoneiro, velho. Que na moral, vocês é muito bunda mole. Ai. Ferro. Vou com a pistola, que se foda. Essa pistola daqui também. Ai. Pá. Tapa, tapa, tapa. É bola, é bola. É bola. Olha o chingado. Não, não, não. Tapa, 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 tapa. É bola até o chão. Vamos dançando. Gostando, corpite. É não, cabeça. Vai, 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 vai. É o cheque. Nossa. Ih, eu não sou, não é. Chegou. Gravidade zero. Astronauta. Passou, passou, passou. Ninguém viu. Eita, chegou. Deixa eu ver aqui, viu. Agora eu não sei pilotar não, cabeça. Que eu só... Ah, não sei pilotar, mas era meu jequinho. Jeremias. Oh, cabeção? Vou ver então. Tem, tem embreagem, ela. Cabeção? Não, tem embreagem. Não, tem embreagem, vou direto. Não, tem embreagem, vou direto. Aí, tem uma de catinho enrolando. Vai, toca a cabeça de penico aí, ó. Saudade de tu, cabeça de penico. Vamos, Ju! Vem aqui, mole. E aí, Marquinha, tá na cidade? Fazer um assalto? Ah, o que? Lojinha. Não tô afim, não. Aí eu vou ser o cabelo. Tô muito afim. Num... Eu não tenho pique aqui de fazer ação pequena, tá ligado? Ah, lágrima de ser besta. Não tô afim, não, serião. Ele tá doido pra ir fazer um caixinha, ele tá me chamando aqui. Pede, chama outra pessoa, vê o menor. O menor, ele topa qualquer ação. O menor, o Marquinha, o... Ah, o malvadinho. O malvadinho. Esses caras tudo vai. Chama eles lá no e-mail. Eles entram na hora. Tá ligado? Eu não curto muito fazer ação pequena, não. Eita. Vou ir trampar lá no grão, então. Ah, sei lá. Chameu, Carlitos, Carlitos, não quer ir? Ah, você já é muito morto. Ah, chama ele. Tinha nós três, mas ele não quer ir? Você tem que viver de PM mesmo, mano. Ele quer... Fazer assalto grande. Vamos lá pro central. Meu Deus. 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 E aí, não vai não? Vou não, vou não. Não. E se pá, se vocês forem, eu vou puxar a caixa. Vou puxar 12 caixas. Eu puxar 12 caixas. Se a gente vai, vai em 2. Só vai em 3 PM. Tem quantos? Tem 12. 13. Aí vai em 3, vai ficar 10. Vai ficar 5 viaturas na rua. Porra, ninguém podia puxar um palito. Central. Então, eu também acho. Vou falar com o pessoal. Não é isso. Eu tô meio ocupado fazendo uma coisinha aqui. Eu também tô comendo. Eu só não vou ficar aqui na praça. Porque aqui na praça, do nada, eu começo a dançar do nada. Eu começo a pirulitar do nada. É, todo mundo, né? Só você. Começa a sair uma faísca do rabo, tá ligado? É, tô ligado. Começa a querer piscar. Ficar com a toba piscando. Chegou aí, mano? Ó, valeu, esse é o cara mesmo, hein, véi. Caralho. É, acho que se acontecer, eu vou sair daqui. Tá põe no bagulho. Isso, pessoal colorido. Vai pra onde? Vai pra tudo. Made in favela. Não, trilha não vai, não. Aquela moto é... Querendo parar de jogar, tá ligado, mano? A galera toda... Em um canto, desmida. Ninguém joga mais juntos. Eu dali a... Chotaram. Bota uma moto naquela, companhia. Se não me engano, é chotar o nome naquela moto. Bota feijo. Desce quanto uma moto dessa, hein? Tadio. Cara, deve ser uns 600 mil. Oi. Tô querendo parar de jogar. Ah, eu tô aqui na próxima. Quer uma moto boa e rápida? Tô aqui fazendo... Ó. Tô querendo parar, porque a galera tá mó desunindo, tá ligado? Cada um no canto, cada um no canto. Ah, puxou? Eu quero pegar outro, ah, mas puxou um. Quanto que tá? Rackshow não é tão rápida. Mas não quero ser tão rápida, é melhor. Mas vê que se você tem que pegar uma moto pra ser um... Rápido. 2 milhões, ó. É uma bala, tô molhando. Não, tem que pegar uma moto que seja boa, em velocidade. Então, mas eu quero boa e bonita, né? Sim. E a Rackshow 2 não acho bonita, que ela é estendida. A estendida que é a 2. A 1 ela não é estendida, não. Então, eu quero a 1, que não é estendida. Ai, que mau gosto da porra teu. É essa que eu quero. Pra pegar uma moto rápida e seja bonita, pega a esportiva. Não lembro agora o nome dela exato. Pô, tem uma. Mas, mas, velho deu com a porra. Mais uma esportiva. Não dá um chute, peraí. Peraí. Ô. Responde quando eu te chamo. Filha da puta. Quando os outros te chamar, você responde. Ai. Não bate. De graça, não bate. Tô quase caindo aqui, satanás. Ô, velho. Quando os outros te chamam, pô. Não, tu não fez isso, não. Peraí. Eu vou matar esse cara. E aí? Tudo bem com você? Tudo bem, aham. Eu tenho que ir no hospital. 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 Só vou te dar um aviso. Quando o seu neto falar contigo, você não ouvir as costas que correm não. Responde, você tem que sair correndo. O aparelho, tá vendo o aparelho aqui? O aparelho tá sujo, pô. Eu vou ter que dar um soco pra ver se limpo. Peraí. É cera, tá ligado? Vira aí. Vira aí. Sai, satanás. Eu vou bater num ouvido e vai sair pelo outro. Sai, capeta. Tá ligado? O que que tá fazendo de vão? O que tá fazendo de vão? Eu tô tentando, tá ligado? Eu tô tentando pegar ali uns... Trabalhando, né? Rota. Sabe? Tem uma pessoa aqui que tá querendo aprontar, sabe? Só que eu tô, tá ligado? Eu vou abandonar a missão agora. Tá vendo essa pessoa aqui na tua frente? Isso, você tá aqui. Tá querendo aprontar. Ah, normal, né? Tava me chamando, mas aí, chama o velho. Não, o velho não faz essas paradas. Não faz? E os piquinhos Power Rangers estão fazendo de vão. Eu acho que você faz. Você tá acabando, você não faz, não? Não faz, não faz. Certeza? Não, velho, não é disso. A vó mata. Mas não é disso que eu tô falando. Deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. Hã? O bagulho é foda, mano. Hoje tá foda. Ele quer... Ela quer estourar loja. Eu bati a cabeça duas vezes no post aqui, tá ligado? Putz, tá? Tá tenso. Tá tenso do nada, assim. Ela quer estourar loja. Faz aí, faz aí, pô. Eu não quero. Vai fazer, satanás. Eu não quero. Nossa, que que é isso? Um OVNI? É, parece um... Disco voador. Vem cá. Carioquinha, vem cá. É nave, pô. Ah, o velho tá aqui. O velho também não quer fazer. Relaxa, você não gosta de mim. Putz. Quem não gosta de mim? Você. Oxi. Você gosta? Tá doido. Bia, vem aqui. Ah, tá. Eu não quero mais a foto dele, não. Ô, Tony, dá um bolinho. Quero? Não. Todo mundo na praça. É o seu jeito de saber se... É o seu jeito de fazer o... falar que eu posso fazer o seu jeito. O Alvinho. Ah, outra moto que tá marcando que eu tenho aqui é a Ducati. Não, calma aí. Ducati é boa. Deixa eu te soltar. Ela é boa. Ah, não anda muito, né? Não, não. Não, não. Tem uma outra Ducati lá, acho que é a Ducati. Ela é esportiva e é bem rápida. Eu vou dar uma olhada aqui e te passo o nome. Ah, tá. Eu sei mais moto boa. Eu acho que eu vou guardar dinheiro pra comprar aquele carro lá. Daqui a pouco eu te falo, deixa eu só terminar o que eu tava falando aqui. Não, eu vou dar uma saída aqui. Eu vou lá no Discord, tá no Discord. Eu te mando um e-mail. Eu vou lá no Discord, lá. Beleza. Eu tô na sala do Ronquinho, se você me entende. Ah, entendo. Ela já tá dormindo. Ah, entendi. Ah, então vem pra cá, eu tô no Discord do Rafão, o Gabelo. Ela tá dormindo. Eu tô aqui também. Não, eu. Ah, tá. Então do Rafão, o que a gente sabe. Vamos ver, daqui a pouco eu vou aí, qualquer coisa. Acho que eu vou jogar um LOLzinho lá. Beleza. Vai lá. Eu vou lá e falo contigo. Ah, tá bom. Valeu. Juliana. Oi. O que? Quer me fazer um grãozinho? Fazer um grãozinho? Eu vou lá no LOLzinho. Não. Sou mais minha brisinha aqui, ó. Vocês sabem que é que é bom dar nada. Caraca, meu irmão, eu tô vendo os Power Rangers aqui, ó. Então a brisa foi muito forte. Pensa alguém chegando aqui, realmente. A gente tá assim. Pensa alguém chegando aqui, realmente. Hoje, eu vou jogar um ligeiro lá. Não sei. Livrem. Vamos lá. 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 Vamos lá.